Olá a todas e todos. Meu nome é Luiz Carlos Dias, eu sou professor titular do Instituto de Química da Unicamp e membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Me junto hoje aqui a todos os cientistas brasileiros nesse pacto pela vida e pela ciência, nesta marcha virtual pela ciência e pela vida. Eu trabalho em colaboração com duas organizações internacionais fantásticas, sem fins lucrativos, baseadas em Genebra, na Suíça. O nosso objetivo é desenvolver novos medicamentos para o tratamento de doenças parasitárias tropicais como a malária, a doença de chagas e as leiximanioses. Essas organizações são a MMV e a TNDEI. Particularmente no caso de malária, em 2018, 405 mil pessoas morreram em todo o mundo. Uma criança morre a cada dois minutos, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Isso é absolutamente inadmissível. O nosso objetivo é desenvolver um novo medicamento que seja seguro, eficiente e barato para o tratamento da malária em dose única, que possa ser utilizado por crianças e gestantes. Com relação ao enfrentamento da pandemia do coronavírus, cientistas do mundo inteiro hoje estão trabalhando e buscando uma solução, um novo medicamento, uma vacina. Enquanto isso, respeite o isolamento social. Fique em casa. Ajude a cuidar dos seus familiares, dos seus amigos e de toda a sociedade. Ajude a achatar a curva e diminuir os estragos dessa pandemia. Um país que quer ser grande, justo e diminuir as desigualdades sociais, as enormes desigualdades sociais que nós temos nesse país, tem que respeitar a ciência e tecnologia, não ser contra. Eu espero que todos fiquem bem e em segurança. Obrigado. E aí E aí Abertura